Eita, 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 retornamos, retornamos, galerinha, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos pra frente, que atrás vem gente, quinto, quinto, quinta-feira, com cara de segunda-feira depois deste feriado de 7 de setembro, independência ou morte, independência ou morte, eita, é com conhecimento que você vence, é com conhecimento que você vence, galerinha, olha o nosso conteúdo, vamos que vamos, vamos pras cabeças, vamos pras cabeças, olha o conteúdo aí que a Mediatron tá colocando, sistema de recompensas e responsabilidades, falamos muito sobre a questão salarial, falamos muito sobre a questão motivacional dentro desse meio de estudo das recompensas e não podemos deixar claro, que deixe claro os benefícios, esses benefícios gente, eles são tidos como benefícios porque eles vêm do além, né, vêm pra poder fazer um plus, o plus aí é, primeiro, eu tenho que ter entendimento que o salário, ele vai fazer de uma certa forma, vai estar em consonância com a avaliação do cargo, tá, depende muito da tua capacidade técnica também, mas é comportamental, então hoje gente, o comportamento é decisivo para você também avançar nos teus benefícios, eita professor, é, e esses benefícios, eles estão ligados a o que? A que você desenvolva as suas competências e habilidades comportamentais e técnicas, que você saiba que você que é responsável pela sua carreira e dentro da tua empresa, que você vai estar, você vai ter uma responsabilidade enorme, porque você vai construir carreira de outras pessoas, os recursos humanos, os técnicos e recursos humanos, eles têm que ter isso como missão, tá, os benefícios, agora, veja o seguinte, veja que eu tenho alguns mitos, olha alguns mitos que eu tenho aí, em relação à remuneração, valor da remuneração e custo de mão de obra são a mesma coisa, é um mito, tá gente, não é verdade, não é verdade, o custo da remuneração não considera a produtividade especificamente, enquanto o custo da mão de obra é a função sim, de fazer isso, o reconhecimento da produtividade, outro mito, é possível baixar o custo da mão de obra, diminuindo os salários, realidade, nem sempre, não é que não seja verdade, é nem sempre, porque é preciso que nesse caso você pode ter que considerar a produtividade, você tem que saber como é que está o índice de produtividade, e aí vem um outro momento também de estar diluindo isso do salário, que pode provocar um forte impacto negativo nessa produtividade, então tem que ter muito cuidado em relação a esta mensuração, todavia temos outro mito, qual é o mito? O mito do custo da mão de obra é um componente importante dos custos totais, também nem sempre, nem sempre, porque eu tenho a lucratividade sendo desenvolvida constantemente da empresa, para algumas organizações, prestar os prestadores de serviço, por exemplo, é um diferencial aí, para outras não, vai depender de que tipo de serviço você vai alocar a prestação de serviço, outro mito, baixar o custo da mão de obra é um fator importante e sustentável de competitividade, não costuma ser verdade, sabe por que gente? É preferível que você obtenha vantagem competitiva por meio de mais tecnologia, inovação, melhoria do investimento, treinamento e capacitação das pessoas, uma liderança tecnológica de vanguarda, processos extremamente atualizados do que você baixar, baixar o custo da mão de obra, você vai criar, é uma insatisfação, certo? Insatisfação, todavia, ainda assim, ainda temos mais mitos sobre a remuneração, incentivos individuais de remuneração aumentam o desempenho? Na maioria dos casos, dependendo da situação, os incentivos individuais diminuem o desempenho, porque aí eu vou trabalhar a questão do egoísmo, cada um por si e Deus por todos, o desenrolar aí do espírito de equipe é e precisa ser um fator decisivo, porque ninguém consegue chegar a algum resultado sozinho, então veja muito bem isso aí, assim como outro mito, as pessoas trabalham por dinheiro, ok, eu tenho que sobreviver, mas eu tenho alguma coisa a mais que eu tenho que dar sentido àquela situação, então é claro que a sobrevivência vem primeiro e está ali no fisiológico, mas com o passar do tempo, se você está ganhando dinheiro só para trabalhar e aquilo não está te fazendo bem, você vai buscar outra coisa para fazer, pode ter certeza disso, então você vai ver que quando eu entro nas responsabilidades, isso faz parte, primeiro, de um sentimento de autorresponsabilidade, o autorresponsabilidade aí é você saber o que você precisa fazer, como é que você precisa se desempenhar e o que isso vai repercutir na sua vida, essa situação dos profissionais técnicos em secretariados é muito delicada, por quê? Porque você vai ter que ser exemplo, gente, quando eu apareço com uma temática voltada para responsabilidade, eu tenho que saber que isto está ligado ao aspecto o quê? Comportamental, mas também ao organizacional, uma coisa ligada à outra, faz parte do momento de atuação das duas vertentes, e isso quer dizer o quê? Quando eu entro nas responsabilidades, que o comportamento das pessoas está ligado à sua responsabilidade diária, eu tenho que mapear os processos internos, certo? Esses processos internos são o quê? As atividades, correto? E as rotinas, que é conhecido também como rotinas, ok? Mas, eu estou me relacionando aos cargos, dentro é que eu vou ter as atividades, eu vou estar trabalhando em cima das atividades. O que que vai ocasionar, por exemplo, o absenteísmo? O que que vai ocasionar a rotatividade das pessoas? O que que vai melhorar ou piorar a produtividade? O desempenho humano faz parte desse processo aí, está ligado ao gerenciamento, principalmente a automotivação, não só motivação, mas se eu tenho um líder, se eu tenho um chefe dentro da empresa, se ele sabe lidar com a relação de poder, se a inteligência social dentro da empresa, ela é disseminada dentro da estrutura de processos internos, avaliando se as pessoas que têm conhecimento, elas conseguem se desenvolver e têm atitude em estar se adaptando a possíveis mudanças, gerenciando ou mediando conflitos que são pessoais para conflitos que são edificantes dentro da organização. Então, isso está tudo acoplado, gente. Olha só como está ali, conectadinho com a situação. Veja, tem algumas empresas, eu já coloquei aqui para vocês, que elas não se importam muito com a rotatividade, o chamado turnover. E aí, esse turnover dá muito prejuízo, porque se eu tenho muita gente saindo e entrando, saindo e entrando da organização, sendo demitida, sendo encaminhada para o mercado de trabalho, gente, eu vou ter, não vou ter uma identidade por meio das pessoas. Veja que esse processo de comportamento é um processo que a gente tem que estar estudando especificamente com alguns autores, como o Robbins. O Robbins, gente, ele reforça que esse comportamento organizacional, ele tem que ter um propósito de eficácia organizacional. Então, eu tenho que ter todo esse contexto de entender sobre o comportamento, porque ele vai repercutir nas recompensas. Se você recompensa pessoas que não geram resultados, você vai gerar um sentimento de extrema insatisfação. Vou dar um exemplo. pedir para a minha querida diretora compartilhar. Olha só. Você promete, dentro de uma empresa, casos que a gente já viu dentro de empresas, tá? Um grande gerente, gerente geral, ele prometeu para um auxiliar administrativo, que ele iria assumir a supervisão. E que em três meses, os três meses de experiência, ele ia ter uma ampliação salarial, ele ia ter um aumento de salário. Por quê? Porque após os três meses de experiência, ele mostrando que poderia dar resultado, seria justo colocar isso no oleritezinho dele, né? E também prometeu que com seis meses, modificaria a carteira, porque na carteira estaria lá como auxiliar administrativo. Então, se ele sai de auxiliar administrativo para a supervisão, é claro que isso também seria um fator positivo no histórico, no currículo dele. Quer dizer, já teria lá, na carteirazinha assinada lá, como supervisão. Nada mais do que justo, tá? Nesse processo. Agora, entenda o seguinte, justo por quê, professor? Porque é no entendimento desses comportamentos que você sabe se a empresa, ela está realmente empenhada em recompensar as pessoas ou não. Passou-se os três meses, o profissional não recebeu o acréscimo salarial. O profissional ficou tenso, começou a ficar tenso, né? Passou-se quatro meses, cinco meses, seis meses, e aí o profissional abordou o gerente. O gerente esperou três meses para poder falar, né? O gerente disse, não, agora nós vamos fazer, inclusive, nós vamos modificar a sua, na sua carteira, a de auxiliar para supervisor. Passaram-se sete, oito, doze meses, gente, um ano. E nessa história, nem o salário aumentou, nem ocorreu a mudança dentro da carteira profissional. E aí, no décimo para o décimo primeiro, né? Quando ia fazer ali, ia chegar para o décimo segundo, décimo segundo mês, começaram a ocorrer alguns estresses. Estresse, principalmente, a insatisfação do funcionário que assumiu, né? Fora que aquele funcionário estava com muita responsabilidade, trabalhando muito e nada de receber aquela recompensa que foi estabelecida lá. Talvez você, talvez qualquer outro profissional, nesse momento, pudesse dizer o seguinte, poxa, mas ele esperou tanto, esperou tanto por isso, na verdade, ele esperou tanto por isso. Primeiro, pela situação dele, né? A gente não sabe a situação das pessoas, mas ele tinha filhos, ele sustentava a casa. Então, é claro, o que ocorreu durante esse mês? Mas, professor, ele ficou sem receber esse acréscimo? Pois é. O que ocorria durante esse tempo? Algumas premiações que ocorriam, que eram através de bonificação pelo atingimento de metas dentro do prazo, ele recebia. Então, de uma certa forma, era um paliativo, mas não era um aumento no fixo do salário dele. Eram algumas bonificações que ele já recebia como auxiliar administrativo. Mas, ele passou a receber um pouco mais, o percentual a mais, como supervisão, né? Mas, era variável, tinha meses que ele recebia, tinha meses que ele não recebia. E aquele fixo que foi prometido como recompensa, não foi nunca colocado para que ele recebesse. E o gerente geral sempre alegava, mas, olha, você está ganhando aí pela sua produtividade, ou então, você está ganhando aí porque você conseguiu bater a meta junto com a equipe e tal. Mas, ele cobrava durante esse um ano todo, ele cobrava, pelo menos, o acordo que foi colocado para ele. Olha só o respeito, olha só o comprometimento, olha só o comportamento. E, de uma certa forma, a direção estava sendo conivente, porque ela estava empurrando, o chamado empurrar com a barriga, essa negociação. Resultado, nos últimos dois meses, para fechar o ano, ocorreram vários estresses entre esse supervisor e esse gerente geral. E, numa reunião, eles se desentenderam, ele foi grosseiro com o gerente geral e, após disso, o gerente geral pediu para que ele fosse demitido. Agora, a que ponto chega o comportamento também e o que interfere neste fator de remuneração, gente? Neste fator de recompensa. E ele, em ter, estar assumindo as suas responsabilidades. Olha o comportamento. Ele foi comprometido em estar assumindo as suas responsabilidades. Agora, o que foi prometido por parte da empresa não foi cumprido. De fato, tá? Ele pode ter, e em nenhum momento foi colocada a situação de que ele poderia retornar para ser auxiliar. Talvez tivesse até um efeito negativo, né? A moral da história é que ele foi demitido, realmente. Mas por quê? Porque este gestor geral não soube conduzir. Perdeu um profissional de extrema equilíbrio e lisura na questão técnica e comportamental, principalmente. Então, às vezes, as empresas perdem alguns grandes profissionais porque elas não abrem um diálogo, não abrem a transparência. E para a gente que está vendo ética organizacional, ética profissional, isso até faz parte. Às vezes, você está em uma empresa que você vê coisas que não são éticas, mas você é a pessoa, você é ético e você vai continuar conduzindo nesse comportamento. Então, é o que ele via, por exemplo, que acontecia. Compreende? Então, gente, a gente coloca alguns cenários desse aqui para você ver que o comportamento é decisivo nessa postura ética organizacional e profissional. Se eu não tenho isso, cai por terra tudo isso que é construído aí. Cai por terra mesmo. Então, não entra aí numa vibe de que vai ter só coisinha certa quando a gente estiver no mercado de trabalho. Não vai. E você tem que estar preparado para situações como essa, por exemplo. Está certo? Retornando para os nossos slides. Então, o comportamento ali, eu tenho que buscar reduzir o absenteísmo e a rotatividade. Promovendo o quê? O reconhecimento das pessoas internamente. Então, a cidadania, a questão organizacional, ela é muito importante, gente. Cidadania corporativa, tá? Ela é importante para o quê? Para você ratificar quais são realmente os comportamentos que eu tenho que ter dentro dos grupos, dentro da estrutura. O que eu preciso diminuir? É o absenteísmo, as pessoas que estão começando a faltar por esgotamento físico e mental, melhorando a produtividade e o comportamento humano, na questão da aplicação da inteligência interpessoal, por exemplo. Mas, para que eu possa ter um interpessoal, eu tenho que ter a intrapessoal, que é o quê? Uns assuntinhos que nós vamos estudar lá na frente, quando a gente for encerrar a disciplina, que é o autoconhecimento. A personalidade, o mapeamento dessa personalidade, o mapeamento de como é que a gente se comunica. E essa comunicação, como é que ela está reverberando no agir nas organizações, como é que ela trabalha o conjunto de perspectivas claras, onde eu posso usar os nossos instrumentos técnicos e comportamentais para atingir os objetivos. Agora, a empresa precisa ter objetivos claros e fazer com que eles sejam comuns entre os membros. Esse é um comportamento que vai reforçar a questão da recompensa, a remuneração, a questão dos benefícios. Ou seja, os trabalhos em grupos, eles podem ser formais e informais. É um tipo de comportamento que eu posso reforçar o meu desempenho. As alianças, os acordos tácitos e explícitos para se automotivar, eles precisam ser feitos, gente, porque senão eu não chego a resultado nenhum. E até chego a resultado negativo. Para isso, eu tenho que saber que a soma, olha só, ela tem que chegar a uma análise sinérgica. A sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes, é para que eu possa fazer com que o coletivo seja enfatizado e eu possa atingir a meta. O todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, se eu tenho uma parte que ela é muito boa, mas ela não está dentro da missão visão e valores, ela vai trabalhar de forma muito individual. Esses esforços individuais, eles precisam ser convertidos em um desempenho coletivo, gente. Eu tenho que ter um grupo que seja íntegro, que seja transparente, que possa executar o trabalho e cada um saiba o que vai estar fazendo. Eu ainda não posso ter, por exemplo, os chamados sanguessugas, que estão lá só para ser servido e não servir. Este momento de ter um grupo íntegro reforça a motivação dos colaboradores dentro das organizações. Opa! Então, sabendo sobre isso, é que eu posso avançar em mais o quê? Em ter uma cooperação maior, em saber que esta cooperação seria o diferencial. A cooperação faz com que você mostre que o grupo continua evoluindo positivamente. Ela é desenvolvida todo mundo junto e misturado, buscando os mesmos objetivos. É claro, isso quer dizer que não vai ter conflito? Vai, mas vai ter um conflito que seja engajador, ou seja, que eles vão estar conflitando em busca de melhoria para se atingir a missão, a visão, por meio dos valores da empresa. Então, tudo isso move e vem no perspectivo de você saber quais são as suas responsabilidades éticas profissionais e quais as responsabilidades éticas organizacionais. Se eu estou envolvendo pessoas e sabendo que existe uma interdependência entre os meus stakeholders, ou seja, os meus stakeholders, os meus grupos de interesses, devem compartilhar do mesmo respeito às individualidades, do mesmo saber ouvir, do mesmo tentar se comunicar de formas diferentes, quer seja digital, visual, sinestésica, quer seja auditiva, mas sempre lembrando que todos têm objetivos comuns. Sempre lembrando que eu vou ter fatores que vou ter que mapear para evitar equipes que não atinjam a alta performance, que é evitar pessoas que acham que são melhores do que as outras, com estrelismo, a ausência de comunicação perfeita em relação à mensagem, diminuir os ruídos entre a equipe e a liderança, as posturas autoritárias que vão levar à ditadura interna dentro da empresa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso só vai piorar o trabalho em equipe, a incapacidade de ouvir, porque aí eu perco a capacidade de negociar, os bons negociadores dentro dessa performance de execução de tarefas, são aqueles que escutam mais do que falam. A falta de investimento em educação corporativa faz com que eu não tenha o entendimento de atingir os meus objetivos. O não saber quem é quem dentro da equipe, ou seja, de disseminar um plano de ação, sabendo quem, como, onde, porquê, quando, quanto, o que vai ser feito para cada um é super importante. Reuniões breves, reuniões rápidas, mas que tenham um script, que tenham uma pauta, e que dessas reuniões saiam todos sabendo o que precisam fazer. Ou seja, as características das equipes eficazes de alto rendimento são aquelas que conseguem ressaltar os propósitos comuns e significativos. Esses propósitos, eles precisam ter exatamente um efeito positivo, e para isso eu tenho que atacar as causas, energizando as equipes, fazendo com que elas possam desenvolver dentro delas um sentimento de comprometimento, principalmente. Os membros, eles precisam saber que eles têm que estar defendendo as suas ideias, mas sem radicalismo, sem extremismo, defendendo com fundamentos, porque essas são as características das equipes de alta performance. Se eu tenho profissionais, e esses profissionais, eles buscam se autodesenvolver, sabendo mapear a sua personalidade, a sua personalidade especificamente, você pode, sim, ter pessoas que vão ser lideradas e liderar líderes. O autodesenvolvimento, hoje, é uma realidade. Professor, quer dizer que a gente nunca vai parar de estudar? Nunca. E, principalmente, estudar sobre vocês. Certo? Sobre vocês. Mapeando o quê? Qual é a forma que você recebe melhor os feedbacks? Como é que você recebe esses feedbacks? Como é que você dá esses feedbacks? Principalmente o feedback invertido. O invertido é para saber se a pessoa entendeu mesmo. Então, você vai perguntar se ela entendeu. Ela vai balançar a cabecinha e vai dizer que entendeu. Você vai pedir para ela repetir o que você falou. Pronto. É um feedback exatamente para você ter entendimento do que ela entendeu sobre o que você falou. Agora, se eu deixar de maximizar e potencializar as pessoas, eu não vou ter nenhum retorno acerca do que é investido de forma salarial, falando-se em remuneração. Nesses processos de potencialidade, os líderes, gente, eles são o principal vetor de multiplicação desta prática. Ou seja, eu tenho que ter líderes mesmo que influenciem, que sirvam de conhecimento às equipes, que possam argumentar, persuadir, mediar situações que são críticas, que cheguem a ser o caos, mas eles são decisivos, porque eles vão fazer com que as pessoas realmente entendam que têm potenciais, algumas até mesmo que não sabem que têm potenciais, e potencializar essas pessoas. Por meio de práticas que tenham comportamentos entusiásticos, ou seja, eu tenho entusiasmo dentro de mim, a liderança sendo disseminada pelo entusiasmo. A palavra entusiasmo, gente, vem de phéus, do grego que quer dizer Deus dentro de mim. Então, entusiasmo na administração para que haja uma crescente aplicação de mapeamento dos comportamentos que são pejorativos das equipes, e que eu possa fazer com que as pessoas possam ser aproveitadas da melhor forma possível. Isso, sabendo quem está na função, o que ela está fazendo, quais as competências ela está aplicando. Ou seja, para isso eu tenho que mapear algumas características, e as características iniciais são as pessoais. Só assim eu posso alcançar objetivos, e esses objetivos serem alcançados de forma que eu tenho um time cooperando nessa estratégia. É claro que eu vou ter aí N, N tipos de líderes. Eu ressaltei alguns aqui para vocês. Aquele que é entusiasta, o que é estimulador, o que é provedor de conhecimento, por exemplo, o que é vinculador, conector, conecta com as pessoas constantemente, o que é assessora, que dá conselhos, o que influencia, o que é pioneiro, o que compensa, o que realmente ele sempre recompensa as pessoas, o compensador. Para cada um deles existe um detalhe, um detalhe aí. Por exemplo, o líder entusiasta, ele está buscando o quê? Fazer com que as pessoas desafiem o seu próprio potencial. Já o estimulador, que é um pouquinho entusiasta também, entusiasta, ele trabalha muito a gestão da emoção especificamente. Então, ele é uma pessoa que inspira a outras, ele encoraja as pessoas, ele, de uma certa forma, é divertido, ele usa aí esse divertimento para poder encantar as pessoas e, através do lúdico, ele tenta o quê? Ele tenta fazer com que as pessoas possam emocionalmente estar em um estado de comprometimento. A generosidade e a lealdade é o destaque, por exemplo, do líder provedor. Ele valoriza as pessoas como elas são realmente, tornando um comportamento extremamente, lembra disso, gente, um comportamento extremamente adaptável. Agora, é claro que a gente sabe, né, que isso tudo, se eu, por exemplo, não nasci com habilidades e técnicas para líder, eu posso treinar para ser, certo? Então, quebra esse mito de escutar que as pessoas disseram assim, ah, eu não nasci para ser líder. Depende, você quer ser? Se você quiser ser, você pode estudar para isso. Tem gente que, desde pequenininho, você vê ali as crianças, né, um liderando os outros ali, aquela sempre, aquela lidera todos, aquela sempre tenta comandar os todos, aquela tenta ajudar todos e tal. Então, ela tem algumas habilidades de líder que é nato dela, é da natureza dela, tá? Mas, quer aprender? Então, estuda. Estuda esse conteúdo. Esse conteúdo todo teve uma repercussão nesse comportamento aí. Presta atenção nisso. Não é, minha diretora? Vamos, então, praticar. É hora de que, minha diretora? Eu quero saber se todo mundo está aí de praticar, praticar, galerinha. Vou fazer essa chamada agora aqui, eu quero ver quem é que está aqui agora. Francisco Macedo. Cadê o pessoal de Prato do Piauí? Cadê o pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Eu quero vocês aí junto, hein? Cadê o pessoal do YouTube? Caliane, Vieira, Juliana Nunes, Leda Souza, quem mais? Juan Miguel, Jardel Henrique, Raíssa Pereira, Sueli Nascimento. Vamos dar a primeira perguntinha, reforçando aí, para vocês. Vamos que vamos. Quais são os sistemas de recompensa que eu falei agora, na primeira aula? Quero saber, hein? Vou dar dois minutinhos. Fui! 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 Eita, galera, eu estou vendo aí que Prata do Piauí respondeu. Botou até Bora, né? Mas São Miguel da Baixa Grande não respondeu. Olha, está botando aí agora, né? Estou vendo aí que Prata do Piauí respondeu. Estou vendo aí, remunerações, gratificações, reconhecimentos, isso. Cadê São Miguel da Baixa Grande? Cadê? Cadê a turma do YouTube? No YouTube, cadê essa galerinha, né? Essa galerinha. Eita, rapaz! Vamos para a resposta, então. Vamos para a resposta. Eu sempre me confundo. Isso, mas é o que eu tenho aí, ó. Gente, é um pacote, né? Eu coloquei para vocês, como sistema de recompensa, como um pacote. Por que é um pacote, professor? Porque é o seguinte, você tem os benefícios materiais e os imateriais. Lembra que eu falei para vocês, que os materiais, lembra bem, gente, ó. Os materiais, eles estão ligados às questões financeiras. Ok. Aqui eu posso ter, por exemplo, uma recompensa de uma viagem. É uma recompensa material, tá? Apesar de ser uma experiência, né? De ser um serviço. Mas se paga isso. Eu posso ter, por exemplo, um plano De saúde Pago pela empresa Esse plano pode ser Disponibilizado para os filhos Para o marido, para a esposa Certo? Para os pais Para os pais de uma forma geral Material Mas No imaterial Eu posso ter Que eu falei para vocês A educação Cor 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 Ativa Que é ligada ao capital intelectual Ninguém tira de você Agora o objetivo é ter um motivo Para a ação É melhorar através disso A forma de você produzir mais Claro Ela não está fazendo A empresa não está fazendo Porque ela é boazinha Porque ela tem Uma finalidade Ela quer que esse sistema de recompensas Através deste mecanismo Que eu estou respondendo para vocês aqui Ele proporcione o que? Mais resultados Positivos E isso quer dizer o que? Lucro Lucro para a empresa Certo? Então lembra É importante eu saber A dimensão A estabilidade As classificações São importantes Os benefícios Tudo mais São Miguel da Baixa Grande Respondendo também Estou gostando de ver Mas é importante também Você entender Os mecanismos Porque por exemplo Se eu quiser um exemplo Você vai ter que especificar mais ainda Então você tem um material Com repercussão Eu posso por exemplo Batendo a meta Ganhar um computador Ganhar alguma coisa material Ok Mas eu posso ganhar uma experiência A experiência ali De ter por exemplo Um jantar Certo? Então isso tudo Está ligado ao sistema De recompensas Vamos à frente Como funciona Esse sistema de recompensas Meus queridos Como funciona Vou dar aí Dois minutinhos Para vocês Fui Tchau 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 Como funciona O sistema de recompensas Cadê galerinha? Com experiências prazerosas São Miguel da Baixa Grande Colocando aí Com experiências prazerosas E Prato Piauí Colocando Consiste em contribuir Retribuir Incentivar O funcionário Pelo seu esforço Eita 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 Isso Esse sistema de recompensas Ele tem que trabalhar Primeiro gente O sistema de recompensas Ele funciona Com Com a metodologia Como se fosse De endomarketing Você está vendo aí Que a sensação de satisfação Ela é importante Certo? Mas lembre do seguinte A sensação de satisfação É para aquelas empresas Tradicionais Hoje nós temos modelos E esses modelos Eles são específicos Da área Por exemplo De recompensas E da área de RH Porque hoje se fala muito Em encantar O teu colaborador Com pequenas ações Esse sistema de recompensas Ele traz Tudo aí Que você faz Com esforço Para que haja Um engajamento maior Por exemplo Se eu trabalho Ações Motivacionais Internas E de marketing interno Como o endomarketing O endomarketing Buscando valorizar O colaborador Ele sim Tem como metodologia Por exemplo Enfatizar Aqueles profissionais Que se destacam E estes profissionais Que se destacam Eles podendo também Passar a sua expertise Para os colaboradores Que não se destacam Ou seja Você não cria De certa forma Um sentimento de ciúme Entre os colaboradores E você engaja Esses profissionais Também num modelo De valorizar eles Duas vezes Além de colocar eles Como eles se destacando Aproveitando O capital intelectual deles Para poder disseminar Conhecimento Com os outros Que não chegaram Aos níveis deles Então é um processo De engajamento contínuo E que esse sistema De remuneração E recompensa Ele vai estar atrelado Às responsabilidades É por isso Que se fala Em sistema De recompensa Porque ele engloba Isso tudo Não esquecendo Meus queridos Do plano de cargo De salários Que está atrelado Às competências técnicas E comportamentais Dos colaboradores Que está atrelado A forma A forma Da cultura Organizacional Como ela desenvolve A liderança Por exemplo Das equipes Porque isso tudo Vai estar conectado Encaixado E aí Um sistema Agora eu quero Operacionalização E como você pode fazer Um sistema De recompensas Essa eu vou dar Três minutinhos Para poder você desenrolar Três Foi Para poder você desenrolar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto